MV News traz a seguinte notícia. Polícia Civil indicia por fraude os 5 policiais militares que alteraram a cena de crime no Rio de Janeiro. O delegado André Leiras, da Divisão de Homicídios, vai indiciar por fraude processual os 5 policiais militares envolvidos na alteração da cena de um homicídio no Morro da Providência. O delegado analisou melhor o vídeo feito por moradores. Eles foram presos em fragrantes e deixaram a delegacia por volta das 5 horas, em dois carros da corrigidoria da PM. O advogado que acompanhou os policiais militares disse que a arma estava travada, a munição engatilhada e que foi preciso disparar para evitar um acidente. Mais informações sobre o caso, acesse momentoverdadeiro.com